Oi galerinha, oi gente, tudo bom? Tudo legal? Hoje estou aqui junto com vocês para homenagear o meu aniversário junto com vocês, entrei aqui na live para falar com você e agradecer o carinho esperto de tantas pessoas lindas, maravilhosas, que gostam muito, quando a gente está aí na live. Ó, vamos lá, vamos assim, vamos lá. Cadê a música, hein? Essa bala querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa bala querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big, é hora, 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 é Hoje é o seu dia mais feliz Vai ter festa como você quis Com você vamos só te eslitar Todo mundo vai gostar Solte as asas da imaginação E vem cantar com a gente essa canção Parabéns pra você Nessa data querida E das felicidades Com dois anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida E das felicidades Com dois anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, 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 é Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pra você, nessa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Fã Clube, Mare, Conexão Mariane Dombrova Obrigado, 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 obrigado Obrigada Mariane, ontem teve um presentaço O Palhaço Tescal recebeu A Mariane coloca lá no story No story dela lá, o Palhaço Tescal Com o disco da Mariane Eita, que noite, coisa boa Fiquei muito mega, hipo feliz Além disso, a Mariane curtiu um vídeo do Mescal Olha, só tenho que agradecer A tanta gente bonita Gente, olha, tem uma relação aqui De pessoas lindas Que mandaram mensagem pra mim De agradecimento Olha, só tenho que agradecer a você A você que tá em casa Aos meus amigos A tanta gente maravilhosa Maravilhosa, né Olha, já ganhei um bolo Ganhei bolo Hoje ganhei um bolo Da minha amiga Daniele Ela lá da Zumba Fez um bolo Melou Fez aquela loucura E graças a Deus A gente possa ir Comemorar meu aniversário Junto com vocês Porque vocês Olha Tantos, tantos anos E mais uma idade nova E eu sempre faço as lives Sem estar de Nescau Assim, né Vocês gostam, né Quando eu tô de Nescau Tá todo mundo com saudade Todo mundo Nescau Cadê você, menino? Olha, agradecimento especial A todos vocês Joelma Beijo pra você Obrigado Olha, tem uma relação Daqui a pouco eu vou falar aqui Também a todo mundo Eu sei que tem tanta gente aqui querendo Será que tem alguém querendo falar comigo? Olha, tem tanta gente Tem tanta gente Obrigado Ainda bem que eu não tô sozinho, hein Obrigado Avisa todo mundo que o Nescau tá no ar Aqui ao Vivaço Nessa festa bonita de aniversário Esse aniversário do Nescau Mais um ano de vida Junto com o que a gente pode proporcionar Infelizmente a gente não pode fazer uma festa grande, né Mas a gente pode estar junto com vocês Contando com vocês, hein Meu povo lindo Agradecimento especial ao pessoal Do GZ Provisões Obrigado pelo carinho, ó Obrigado pela mensagem Obrigado por tudo E obrigado E quando a gente acabar essa pandemia A gente vai Essa parceria vai dar certinho Olha, galera Aguardem Vem surpresa pra vocês Vocês aguardem Vem surpresa por aí Vem coisa boa do Nescau Pra todo mundo, tá? Obrigado a vocês Muito obrigado Muito obrigado 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 Minhas amigas amigas Um pouco do Nescau Tem que agradecer Vamos de volta Vamos de volta Vamos de volta Eita não Eita não Vamos curtir o Palhaço Legal 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 O Vivaço pra você Obrigado a todas as mensagens A toda a galera esperta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos de Palhaço Legal Bora lá Bora lá Que parece legal E avisa todo mundo, hein, gente Que a gente tá no ar, hein Vamos embora, meu povo Cheguei para brincar De um jeito diferente Então, criança, vamos cantar com a gente Nescau, Nescau O Palhaço Legal Nescau, Nescau O Palhaço Legal Não tem chororô Não tem choro, não Não tenho tristeza dentro do meu coração Nescau, Nescau O Palhaço Legal Nescau, Nescau O Palhaço Legal Então, criança, vamos todos estudar Para ter um bom futuro Irmãs, dar de trabalhar Pra ajudar a sua família Ajudar o seu irmão Então, crianças, vamos se inscrever Nescau, Nescau O Palhaço Legal Nescau, Nescau O Palhaço Legal Criança Bonitinha Criança Coração Antes de comer Vai lavar as suas mãos Nescau, Nescau O Palhaço Legal 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 Criança Bonitinha Criança Coração Antes de comer Vai lavar as suas mãos Nescau, Nescau O Palhaço Legal 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 O Palhaço Legal O palhaço legal, Nescau, Nescau, o palhaço legal, criança bonitinha, criança coração, antes de comer, vai lavar as suas mãos, Nescau, Nescau, o palhaço legal, Nescau, Nescau, o palhaço legal, legal. Eita, eu sou o palhaço legal, palhaço animado, animal contente, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver aqui, apertei, adicionado, adicionado, tem gente que vai falar comigo ao vivo, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, André Cor, obrigado pelo carinho, Ah, recusou, né? Então, se você quiser falar com o palhaço Nescau, você fala com a gente, fala com o Nescau, galera no Facebook, a galera que está entrando no Instagram, palhaço Nescau Oficial, né? Você pode ir lá, palhaço Nescau, oficial número 1, palhaço Nescau, oficial número 2, no Instagram, vai lá, curte o palhaço Nescau, e eu vou ficar agradecido a vocês, tá bom? Vocês vão lá no YouTube, gente, vão lá no YouTube, clima de festa com palhaço Nescau. Isso mesmo, Coringa, né? Coringa Pereira, valeu, obrigado, boa tarde pra você e pra toda a sua família, toda essa galera esperta, obrigado, brigadaço mesmo, no fundo do coração. Há tantas e tantas pessoas lindas, maravilhosas, poderosas, que acreditam aí no nosso trabalho, né? Também palco MP3, o palhaço Nescau, palco, palhaço Nescau, você pode ir lá no palco MP3, procura o palhaço Nescau, você vai poder baixar a música do palhaço legal, Nescau, Nescau, palhaço legal, não tem choro, não tem choro não, não tem tristeza dentro do meu coração. É isso aí que a gente vai fazendo isso com vocês, isso mesmo, meu povo lindo, é verdade, verdade. Também, ó, vou começar a agradecer a vocês, né? Vamos agradecer a vocês? Agradecer a toda tanta gente bacana, olha, gente, desde meia-noite, que eu tô anotando o nome de todo mundo, né? Eu recebi um presente, né? A gente tem que agradecer as pessoas que agradecem a gente, né? Eu quero agradecer, olha, eu acho que o meu presente desse ano é o pessoal da produção, da GG Produções, que eu agradeço, tá? Também quero agradecer o montão, o pessoal lá de Florianópolis, que tem um carinho grande pelo palhaço Nescau, tá? Pelo Marcelo Bala, tá? Muito obrigado. Meu amigo Sinobê, olha, Sinobê, você mora no meu coração sem pagar aluguel, tá? Você mora no meu coração sem pagar aluguel, e eu só tenho que agradecer. Zenaide, isso aí, obrigado pelo carinho, viu? É Zenaide, eu acho que deve ser isso. É, acho que é Zenaide, tá? Então, obrigado pelo avocê, boa tarde pra você, pra toda essa turma linda, estamos assistindo. Gente, quem quiser falar com o palhaço Nescau, vocês falam, dá um ok aí, fala assim, Nescau, me chama no ao vivo. A gente te chama no ao vivo, tá? Também quero agradecer de muito tempo a tantas pessoas lindas que eu amo. A minha amiga Edi Anselmo, que eu adoro, foi maravilhosa, poderosa. A família Anselmo, que eu amo de paixão. Tia Light, o Anselmo, né? O Paco Fonseca, cantor, né? A Edi não se fala porque ela é minha professora de rádio, e se não fosse por ela, Nescau não existiria. Isso mesmo, Nescau existe, porque Edi Anselmo deu aquela força positiva pra gente estar junto com vocês, né? E eu sinto feliz por vocês, né? Nesse dia tão especial do meu aniversário, só tinha que falar com vocês. Vocês, ouvintes, vocês que estão em casa, nessa tarde maravilhosa. Sol, abençoado! Não sei se o Brasil tá, porque aqui onde eu estou, tá um solido. A gente tá em Olinda. Obrigado, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo amor de vocês. Vocês vão morar pra cada lugar, tá? Vocês vão morar no meu coração. Então, todo mundo vai lá, entra nas minhas redes sociais, gente. Por favor, entra nas redes sociais do Palhaço Nescau, no Instagram, no YouTube, não é? Então vai lá, se inscreva, faça parte dessa turma, e muitas novidades vêm por aí. Eu tô junto com vocês, tá? Ó, deixa eu ver uma coisa aqui pra vocês, tá? Vamos curtir uma música do Nescau? Vamos curtir uma música do Nescau, pra deixar vocês animados? Vamos fazer uma música animada, que eu quero ver... Ah, não! Vamos lá, deixa eu ver... Ah, é, acho que vamos botar essa música agora. Vamos botar todo mundo pra dançar, porque agora eu gosto de dançar, tá? Quero deixar vocês de bem com a vida, feliz da vida. Porque, ó, vocês merecem, vocês merecem tudo o melhor, o melhor do melhor. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, que eu esqueci de fazer. Deixa eu ver uma coisa... Parará... Cadê? 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 Deixa eu ver uma coisa aqui, pra animar, pra ficar melhor. Tá melhor ali? Nossa, que a iluminação tá... Tá um pouquinho assim, né, pra vocês? Eita, nós! É... Eu vou trazer vocês aí... Deixa eu ver... Minha produção, por favor... É... Daniele, por favor... Fecha ali, por favor, aquela janela ali. Por favor... Ou então, pega aquele pão e passa ali, pra tirar o sol. Aqui, por aqui mesmo. Pode passar por aqui mesmo, tá? Ó, então vamos curtir a música do Nescau. Vamos passar... Vamos... Ali, não, não, aquela lá. Aquela lá. Aquela dali tá fazendo... E trincadeando aqui pra galera, tá? Ó, vamos lá, quer dizer... Quem é que tá cansado aí? Ó, tem gente querendo falar comigo, né? Opa! Olha, tem gente querendo falar comigo, né? É... Pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Legal, obrigado, tá bom. Ó, gente, eu não tô sozinho aqui não, hein? Tô sozinho aqui não, hein? Olha, eles não... Eles não querem... Eles não querem... Olha, cadê? Ó, meu amigo. Olha, tá vendo? Boa tarde. Olha, tá vendo? Meu amigo tá aqui, ó. Veio dar os parabéns ao Nescau e trazer presente pra mim, não foi isso? Ele merece, gente. Ele merece, ele é guerreiro. Tá vendo? Obrigado, tá vendo? Ó, tem... Ó, tem mais, ó. Tem... Que fez o bolo, olha... O bolo tá gostoso. Quem quer bolo, povo? O povo quer bolo, quer bolo. Todo mundo quer bolo. Palhaço, né? Filipito. É... Frederico. Sou o palha... Né? Sou o palhaço. Filipito. Tipo, né? Bauru. Bauru, é isso? Ah, então obrigado. Que bom você tá aí, ó, junto com a gente. Que bom. Trocar essas informações, né? De estado é muito legal e eu fico muito feliz pra gente poder essa troca, tá? Fica à vontade. Qualquer coisa, entra lá no Mensas e pergunta ao Nescau. O que o Nescau puder a gente ajuda e dá maior força, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ai, galera. Será que vai... Será que vai ter algum problema? Será que tem alguém querendo falar comigo? Será que tem alguém querendo falar comigo? Zenad, você quer falar comigo? Olha, vou chamar, tá? Adicionei você aqui, ó. Será que ela vai falar comigo? Quem quer falar comigo? O meu aluno Wallace está de aniversário junto comigo. Oi, tá de aniversário, tá de aniversário, tu te conecte cá, papai? É de aniversário, deixa eu ver. Tá nóis junto comigo, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela fala comigo ao vivo, hein? Gente, quem quiser falar comigo, fala aí, tá? Vilma Araúza. Vilma, boa tarde pra você. Obrigado. Show de bola. Adoro. Ele fez parte, hein? Fez parte da turma do Palhaço Nescau, ó. Há muito tempo. Ô, história pra contar, né? Eita, nós é muito bom. Muito bom poder ter vocês aqui, tá? Não tem ninguém pra falar comigo, né? Então, vamos cantar a música, porque, ó. Vamos lá, vamos de música. Vamos botar a música, porque, ó, o Nescau vai arrebentar. Ó, tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado? Porque eu tô cansado. Vocês estão cansados? Vocês, ah, vocês querem comer bolo comigo, né? Vocês querem comer bolo, 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 bolo. Mas, vamos lá, vamos ver se vocês estão cansados aí, porque o negócio aí tá cansado. Tá cansado, né? Vamos lá, sim, ó. Tá cansado aí? Vamos lá, sim. É pra nós! A banda vai parar Se você tiver ligado O bicho vai pegar Vou sacudir, vou sacudir, vou lá, lá Se você tiver cantado Eu vou mandar a banda parar Parar! Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado? A banda quando passa E sacode o pão e leva a massa É o muirão, é o muirão É o povo novo saindo do chão É o muirão, é o muirão É o povo novo saindo do chão Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar Espera o fim Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar Espera o fim Se você tiver cansado A banda vai parar, se você tiver ligado, se o bicho vai parar Os sacos de luz, os sacos de voada lá Se você tiver cansado, eu vou mandar a banda parar Tem alguém cansado aí? I, fora, I, fora, I, fora, I, fora A banda quando passa, sacode o povo e leva a massa É o morrerão, é o morrerão, é o povo louco saindo do chão É o morrerão, é o morrerão, é o morrerão, é o povo louco saindo do chão Tem alguém cansado aí? I, I, I Tem alguém cansado aí? I, I, I Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar, eu quero ouvir Tem alguém cansado aí? I, I, I Tem alguém cansado aí? I, I, I Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar, eu quero ouvir Se você tiver cansado, a banda vai parar Se você tiver ligado, se o bicho vai pegar Vou sacudir, vou sacudir, vou avalar Se você estiver cansada, eu vou matar a banda parar A banda quando passa, sacou de pão que leva a massa É o murão, é o murão, é o povo louco saindo do chão É o murão, é o murão, é o povo louco saindo do chão É, tudo tá, tá dominado, tá tudo dominado Por quê? Dói, papinha, não dói, papinha O neve do poço, tá maluco, tá doidão O ala de grão, vou passar cerão na mão, assim, assim A banda quando passa, sacou de pão que leva a massa É o murão, é o murão, é o povo louco saindo do chão É o murão, é o murão, é o povo louco saindo do chão E aí? Tá cansado aí, galera? Tá cansado? Gente, olha só Vocês querem bolo? Vocês querem bolo? Olha, eu vou mandar a minha produção trazer bolo pra vocês, pra vocês verem Que tem bolo, tá? Pra depois dizer assim, ó Nescau! Mas eu não vou partir o bolo agora, não Não vou partir o bolo agora, não Tá? Eu só vou mostrar o bolo pra vocês Porque tá depois ninguém dizer a mim que Nescau não tem bolo Né? Sinobê! Quero mandar um abraço pro Sinobê Ó, Sinobê vai fazer uma homenagem hoje lá no... Ah, que hoje no Facebook pro Nescau! Todo mundo sintonizado no canal do Sinobê! Então, todo mundo ligado Então, o Sinobê hoje vai fazer uma homenagem ao Nescau E eu quero ver todo mundo lá, tá? No Facebook do Sinobê Assis, né? Eu acho que é Maria Nescau Ela fez uma homenagem ao Nescau Gente, é um personagem muito louco Meu Deus, olha Mas o Nescau não é assim não, viu? Nescau não é assim com esse personagem Esse personagem é meio... Meu louco, meu doido Meu maluco, meu doidão Tá maluco, tá doidão É chato de cima, mas menino mesmo Mas menino Ó, vocês querem ver o bolo? Tem bolo, né? Querem ver o bolo? Meu amigo Pedro! Pedro é gente boa Pedro ajuda o Nescau As leva o Nescau pro show de carro, né? Pedro, meu amigo Pedro Que tá sempre junto comigo Todo mundo quer bolo Todo mundo quer bolo Ó, cadê? Produção, traz aí o bolo pra mostrar o povo Deixa eu mostrar o povo que tem bolo aqui Porque o povo tá dizendo que não tem bolo Que história é essa? Não tem bolo, ó Tem bolo, deixa eu ver, deixa eu ver Ó, mas não vou partir não Ó, gente Tem bolo não, gente? Tem bolo? Ó Vou comer tudo, menino Vou comer tudo pro povo Vou ficar mais gordinho Tá gostoso? Tá gostoso? Tá doidão? É, tá maluco? Tá doidão? Vou mandar a minha produção guardar o bolo Que 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 é bolo Que 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 é bolo do meu povo? A minha produção é que tão aqui, ó Tirando foto Eita dele Que que é bolo? Esse é meu bolo Esse aqui foi um bolo que a minha amiga Minha amiga maravilhosa Tá sempre comigo junto com o palhaço fiscal O Daniel, ó Obrigado pelo carinho, ó Tá vendo como é bom ter amigos assim como ela? Tá vendo? Pessoas maravilhosas Poderosas E ainda vem mais uma Outra amiga minha Que eu amo Beijo, nena Te adoro Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Só tenho que agradecer a você também, tá? Você sempre ajuda a gente, tá? Vou botar aqui Porque assim o bolo vai derreter, né? Quer tirar foto, é? É a foto, é? É a foto do bolo? Deixa eu ver Deixa ela tirar a foto Eu vou tirar a foto aqui, tá, gente? Depois eu boto lá no Instagram Vou botar aí pra vocês verem Tira aí, meu próprio céu Tira a foto Tira a foto Tira a foto Vamos tirar foto os outros comigo, ó Olha Olha meu convidado com o bolo, ó Ih, tirou Pronto Agora bota lá o bolo lá, por favor Tá vendo, gente? Tá vendo? Pode parecer Nescau Tem bolo Quem quer falar comigo, meu povo? Tem jeito de falar A José Nildo José Nildo Soares Obrigado pelo carinho Boa tarde pra você Nesse clima gostoso O meu aniversário Que eu só tenho que agradecer a você A vocês Todo mundo fez o meu Daqui a pouco eu vou mandar beijo pra todo mundo, tá, gente? Vou mandar beijo Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Se o cara tem alguém quer me falar Quem quer falar com o Nescau? Fala aí Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Falar comigo Quero Enquanto isso Vocês querem falar comigo? Vamos curtir uma musiquinha Vamos curtir música, né? Porque Nescau gosta muito de música E quando a gente faz música A gente faz alegria De ela criançada E não só meu Também, ó Essa pessoa maravilhosa Mandou também, ó Parabéns pro Nescau lá no Facebook Lá no Zap Zap O pessoal do Zap Zap Que mandou parabéns pra mim Brigado Brigadaço, meu no coração Agradeço a vocês, tá? Vamos de Joanita Show Essa pessoa mandou Parabéns pro Nescau, hein? A Joanita Show Cantando aí pra criançada Vai 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 Vai, Beto E eu O pessoal do Zap Zap Se pular de corda, você já brincou De amarelinha, que manda sirentinha Como abrir a roda, que eu fique de fora Vem pra que aguentar, chicote queimado Quem foi que escondeu? Atirei o fogo Gato, mas o gato não morreu Não vivo, não morto, morto, não vivo Está pra cá, mas eu gosto de brincar É de ABC, abraço, beijo Colado, 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 colado Com você, abraço, beijo Colado, 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 colado Com você, não vivo, não morto, não morto Está pra cá, mas eu gosto de brincar Joani, Joani, Joani Joani, 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 Joani Joani, 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 Joani É papado, meu, é papado, meu Vem, Joani, 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 Joani Sucesso, amizade, solado Você já brincou de pular de corda Você já brincou de amarelinha Ciro da cirantinha Vamos abrir a roda Não fique de fora Vem pra que aguentar Chicote queimado Quem foi que escondeu? Tirei o fogo Gato, mas o gato não morreu Tão vivo Tão morto Porto Tão vivo Está pra cá Mas eu gosto de brincar É de ABC Abraço, beijo Colado, colado, colado Colado, colado Com você Abraço, beijo Colado, colado Colado, colado Com você Tão vivo Tão morto Porto Estão vivo Não tenho tudo o que quero Mas eu não tudo o que tenho Deus e todos vocês É fantástico, nega Eita, Joanita Show, arrebenta, né? Ei, arrebenta coração mesmo Eita, nóis Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver uma coisa aqui Adicionado, olha Vou chamar alguém, hein? Fala comigo Será que alguém vai falar comigo? Adicionando 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 que eu quero ver Conectando Alô, alô, alô! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Boa tarde! Parabéns pra você! Obrigadaço! Muito obrigado Feliz aniversário! Obrigado, obrigado! Fico muito feliz Muito feliz pelo seu carinho E respeito que você tem por mim É um prazer pela primeira vez Estar te vendo aí Um forte abraço pra você Fiquei tão feliz Oh, que bom, que bom Você tá falando de onde, minha linda? Eu estou falando aqui da Paraíba Próximo a Campina Grande Na cidade de Solânia Eita, na Paraíba Gente boa Gente boa Da melhor qualidade Obrigada! Já conhece a Zenaide E a flechinha do forró? Olha, o quê? E aí, tá E aí, como é que Animada Aí tem muito forró aí, né? Isso, aqui é o lugar do forró Meu amigo O povo nordestino aqui Adoram forró É a terra da Elba Ramalho, né? Olha, o sucesso em todo o Brasil Ela é só e nordestina como a gente Pois é Eu quero também mandar um abraço aí Pra uma amiga minha que está assistindo aí Que eu compartilhei você A Maria José, ela está assistindo você aí Olha, Maria José, ó Obrigado, obrigado nesse vídeo especial, né? Fazia tempo que o Nescau não fazia live assim vestido, né? E hoje no meu aniversário Muito bom E a pedido Muitos fãs já estavam me pedindo Pra eu fazer Porque ele disse Ó, Nescau, tem que fazer a live Porque sempre fazia eu sem a maquiagem, né? Mas agora sempre, de vez em quando Eu vou estar aqui de maquiagem Brincando com vocês Ou no sábado Ou no domingo Hoje, como é meu aniversário Ficou lindo, maravilhoso Oi? Eu gostei Ficou lindo, maravilhoso Parabéns Ó, feliz aniversário aí Tudo de bom, hein? Continua assim com essa alegria Obrigado, obrigado pelo carinho E continua em loco Quem sabe depois da pandemia A gente vai fazer alguns shows aí pro lado da Paraíba Ô, você que vem aqui na minha casa Tomar um café comigo Opa, vou sim Vou sim Vamos estar sempre mantendo contato E quando a gente estiver por aí, por perto Aí você fala Nescau O convite Vem aqui pra gente A gente fala com o nosso produtor Jereba E leva lá pra gente Beleza E botar as conversas em dia Marca aí no zap aí, ó Zap Olha o zap aí, ó 011 São Paulo 011 São Paulo 981 16 8143 Tá certo Esse número é de São Paulo, tá? Mas é porque eu fico em São Paulo E fico aqui também Ah, você também é de São Paulo Que legal Olha, tem um projeto aí Quem sabe Nescau Vai pra São Paulo Não tem nada certo ainda, né? Bacana, legal Será que o pessoal vai gostar do palhaço Nescau lá? Será que o pessoal vai gostar do palhaço Nescau lá? Eu tenho certeza que vai Vai sim Você é super 10 Vai ser um prazer, Nescau Ganhei meu dia Ganhei meu dia Então, muito obrigado Valeu, valeu E até uma próxima oportunidade De a gente se falar junto, hein? Valeu Olha, Nescau Também tem o nosso amigo também O Dermival Gabriel Ele também é palhaço, humorista Assim como você Ele adora Então, entre em contato com o Dermival Gabriel No Facebook Faça amizade com ele Que em breve você está em São Paulo também Entrando em vários lugares bons aí A gente te apoia Obrigado É sempre bom ter esses contatos maravilhosos aí O Nescau ainda nunca chegou a ir a Rio, a São Paulo, né? E o meu sonho é ir sim Pra conhecer esse povo lindo Que eu sei que tem muita gente que gosta da gente Com certeza Você está no meu Facebook Já compartilhado E eu tenho certeza que muitas pessoas Estão assistindo a gente já Ô, eu fico muito feliz Muito feliz Adoro Adoro Muito obrigado Obrigado a vocês E obrigado aí Curte aí o Palhaço Trescal Lá no YouTube Vai lá Clima de festa com o Palhaço Trescal Vocês vão ver os vídeos E além disso No palco MP3 Vocês podem baixar minhas músicas E vocês podem aí Divulgar aí Para as crianças aí Para ver aí E a gente tem Quando as crianças Quando eu chegar aí As crianças já sabem cantar A música do Palhaço Trescal O Palhaço Trescal É uma música que todas as crianças gostam, tá? E vocês adultos também Trescal Beijo, beijo Fica com Deus Vai lá no WhatsApp Me dá um oi Eu quero passar minhas músicas Para você aí também Cantar uma hora aí, tá bom? Tá bom, tá certo Vou sim, tá bom? O WhatsApp Eu te passei Dá um oi para mim Valeu Um abraço E um sucesso aí para você Parabéns Fica com Deus Amém Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Eita nóis É muita gente aí Boa Isso é muito legal As pessoas querendo falar com a gente E a gente poder fazer essa troca de energia E no meu aniversário Tinha que ser assim Tinha que ser assim Levar vocês Levar o amor Levar aqui Olha Eu tenho uma amiga minha Que ela fica impressionada Ela disse que eu me transformo Eu me transformo Que eu sou uma outra pessoa Quando eu estou de Nescau Então obrigado pelo carinho A minha amiga Daniela Que mora no meu coração Sem pagar o lugar Eu quero mandar um alô também Sabe para quem? Para o meu querido professor Eri Professor Eri De Zumba Daqui a pouco eu vou mandar As listas aqui Gente, infelizmente Eu não estou com as músicas Porque meu computador Quebrou Que é onde tem todas as músicas Do Nescau Mas tem algumas músicas Que a gente vai Eita meu povo Eita nós Eita Ah, deu uma paradinha live Eu recebi uma ligação De uma pessoa muito especial Que daqui a pouco vai aparecer aí Vai aparecer aí Vai comentando Vai comentando aí Que vai aparecer aqui Vai comentando Vai comentando E a gente vai vendo Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui Deixa eu ver Eita nós, gente Deixa eu ver Não tem Ainda não está aqui Não está aqui ainda Não está aqui Atenda aí Diz que eu estou na live Ao vivo Eita povo Gente, na hora da live Todo mundo quer falar com o Nescau Para Parabenizar Parabenizar o palhaço Nescau Nessa festa de aniversário Então a gente está aqui na live Já, gente Então todo mundo aí, hein Vamos lá, vamos parar Vamos parar Vamos ser A gente tem uma pausa, né Mas estamos aqui Filme e forte Eita, nós Quanta coisa boa Ai, peraí, peraí, peraí Vamos lá Vamos botar uma música da Joanita de novo Uma música do Bem 10 Minha criança gosta de Bem 10 Não gosta? Bem 10 Eu também gosto de 10, 10 Vamos lá de Bem 10 Bora lá Bora lá Bem, bem, bem Bem, bem, bem Bem, bem Um momento com o relógio Esquisito Com os seus poderes Camila do infinito Agora tem poderes Com eles Me faz Seu Bem 10 Bem, bem Se acaso um ar com calo Você vai estar de mirar Diante dos seus olhos Não vai se transformar No seu lado Remitindo Que bota Pra quebrar Bem, bem Bem, bem Os inimigos Quem vai vencer Eu não me enrolai De ser timidoso Moleque Mas tirado seja onde for Eu bem 10 O beat é o beat O pet é o pet Mas com um bem 10 Com certeza Ninguém se mete Assim, ó Bem 10, bem 10, bem 10 Bem 10, bem 10, bem 10 Bem 10, bem 10, bem 10, bem 10 Bem 10, bem 10, bem 10, bem 10 É a dancinha do 10 Dancinha 50 Bonita Show É copado, negra Brindon, brindon Brindon, brindon Brindon, brindon Brindon, brindon Brindon, brindon Brindon stop O 후�insp Brindon Sai si,ov spark Brindon Brindon Negrit Nada pode ser ali, é um bichinho que volta pra quebrar o bem-bés Bem-bés Com seus poderes vai combatir Os inimigos que vai vencer Ele não pode sentir muito Moleque muito irado, seja onde for É o bem-bés O pich é o pente, o pet é o pet Mas com o bem-bés, com certeza ninguém se mete assim Bem-bés, 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 bem-bés Bem-bés, 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 bem-bés É a docinha do 10 Bem 10 Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Não, ainda não apareceu Ah, apareceu, apareceu Apareceu, apareceu Apareceu Deixa eu botar aqui, adicionado Conectando Se conecta Se conecta Se conecta O maravilhoso que está aí ao vivo A gente Oi Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos É pique É pique É hora É hora É hora Parabéns 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 E este ano Muitas mulheres Para vocês Muito sucesso E muitas mulheres São amém Parabéns Parabéns Olha, eu agradeço a você Por carinho Você está sempre ajudando a gente Desde o ano passado Você vem ajudando Olha, olha Engraçado Vai, trai Vamos Vamos Quero Quero bom Quero bom Quero bom Quero bom Opa Essa é a turma aí Essa é a turma aí Da bagunça O Wagner Valeu Obrigado Pelo carinho Que não está aparecendo aqui Se aparecer aqui Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se essa pessoa Fala comigo Se essa pessoa falar comigo Eu vou ficar tão Tão Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Aí ela recusou Mas você mandou A solicitação E você recusou, rapaz 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 Mas rapaz Sinobê Te amo, Sinobê Olha, galera Quero me mandar Olha Vou agradecer Algumas pessoas Tá certo? Bora lá Olha, eu quero agradecer Ao nosso querido Jereba Radialista A ele Da GG Produções Muito obrigado Pelo carinho Ao José Félix Silva Obrigado pelo carinho Pela mensagem Tá? A Denise Silva Lá do Zap Obrigado pelo carinho Também Ao nosso querido Repolho Obrigado pelo carinho Repolho Valeu, valeu Ivonete Stefano Obrigadaço Muito obrigado Pela mensagem Tá? Minha prima Minha prima Acabou de ligar Pra gente aí No telefone Minha prima Eliane Um beijo pra você aí Do Zap Obrigado pelo carinho Pelo seu respeito É... Ladijane É... Esposa do Will É... Da Nova Badalação Obrigado pelo carinho E a mãe do Will Que eu amo muito Meu amigo Bruno Luiz Do Zap Obrigado pelo carinho Ele também tá no meu Facebook Tá, gente? Zina Porpurina Eita nóis Essa é um espetáculo Adoro Então, Zina Beijo pra você Obrigado pelo carinho Tá bom? Dani da Zumba Ela falou comigo agora Então, obrigado pelo carinho Você mora no meu coração Se você pagar aluguel Meu amigo Fagner Lima Gente, Fagner Lima É um amor de pessoa Gente, ele é meu irmãozão Do coração Que eu gosto muito Muito, muito, muito Muito, muito Tá? Valeu, meu irmão Fica com Deus Tá? É... Obrigado pela mensagem Pela ligação Que ele fez hoje de manhã Tá? Ele mandou uma foto Inédita do Nescau Que eu nunca tinha visto Aquela foto Ele tem cada foto minha É exclusiva, tá? Ele diz que é do fã clube Do Nescau Porque ele faz parte Do fã clube Também É... Minha amiga Joelma Obrigado pelo carinho Joelma Obrigadão, brigadão Elisiel Obrigado pelo carinho também Ele tá aqui ao vivo Ele falou ali no vídeo Ele tá aí no vídeo Ele que trouxe o bolo Aquele bolo gostoso Hum, adoro Meu amigo Gustavo do Zap Obrigado pelo carinho de vocês É... Minha amiga Gris Célia Cris Isso mesmo Gris Célia lá Que mora na Itália Gente boa, viu? Morava aqui Olha, tenho saudade A mãe da nossa marinha É... Mara Maravilha Cova de Boa Viagem Muito legal Muito show de bola Meu amigo Juan Juan, meu querido Um beijo pra você Obrigado pelo carinho E a Juanita show Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Também quero mandar um alô Espeito pra Janete Rodrigues Obrigado pela você, viu? Janete Obrigado sempre pelo carinho Você tá sempre É... Compartilhando as nossas lives, né? Também o meu amigo Edinho Do fã clube da Mariane Gente, eles fizeram um vídeo De fotos de minha Que eu vi agora Muito legal Adorei Parabéns Muito obrigado Olha, não tenho Que tem que agradecer a vocês Sou eu, gente Eu tenho que agradecer a vocês Pelo carinho Também quero mandar um alô Espeito Sabe pra quem? Pro meu querido diretor musical Ele Que esse é o cara Que fez o Nescau Gravar música Esse cara Magaive Meu querido Que prazer Veja lá Veja lá Ali, tá? Então meu amigo Magaive Muito obrigado também Ao meu amigo Ricardo Alex E Isabela Carvalho Muito obrigado a vocês, tá? Muito Obrigado a vocês Pelo carinho E o amor De vocês Ok? E agora Vamos lá, gente Vamos lá Vamos Vamos cantar uma musiquinha Vamos cantar uma música Pra deixar você de bem com a vida Deixa eu ver Ai, vamos cantar uma música Do Fagner Lima Vamos lá A moça do Morto Vivo Olha só quem veio aqui me visitar Olha quem tá aqui ao vivo Minha amiga Olha quem tá aqui Minha amiga Nena Essa aqui, ó Gente boa Na melhor qualidade Eu vi E hoje ele está mais velho 20 anos A membro é bom mais 20 anos É, olha Olha A gente tem assim, né Menina não sai dos 15 E os meninos não sai dos 18 E os meninos não sai dos 15 A gente não sai dos 15 Os meninos não sai dos 18 E as meninas não sai dos 15 Ele é possível que tenha outra aqui, ó Ele conhece essa daqui Vai conhecer Ela já falou Ela já falou Simbora, meu povo A dança agora É brincar de morto vivo Ei Vamos lá Ih, tá baixo a música do Fagner Ih Deixa eu ver uma coisa aqui, gente É bom demais Ih, tá muito baixo Baixo, baixo Essa música não tá legal Não tá legal Deixa eu ver Essa aqui é a melhor Vamos lá Vamos juntar os animais Pra frente Pro lado Pra trás também Limitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Pra frente Pro lado Pra trás também Limitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Agora Eu quero ver quem é dela E sabe lutar ele Quem é cansado Gosta de comer banana E faz Quem sabe o que é É isso aí Todo mundo Limitando o macaco Pra frente Pro lado Pra trás também Limitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Pra frente Pro lado Pra trás também Limitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Agora É a hora de imitar ele Que é feroz Tem um botão E é conhecido Como o rei da selva De quem eu estou falando Leão Maravilha Todo mundo Imitando o leão Pra frente Pro lado Pra trás também Limitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Pra frente Pro lado Pra trás também Limitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Agora É a hora de imitar ele O esposo da galinha Que gosta de cantar E toda manhã Vem nos acordar Com o seu cocô de pó De quem eu estou falando Do galo Muito bem Vamos imitar o galo Pra frente Pro lado Pra trás também Imitando os animais Imitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Conta Um Dois Três Valendo Pra frente Pro lado Pra trás também Imitando os animais Imitando os animais Eu quero ver quem se dá bem Pra frente Pro lado Pra trás também Imitando os animais Eu quero ver quem se dá bem É isso aí Imitando os animais Cara da carurreta Eita Esse carro é muito legal Aí Bolo de alegria Pra você Meu amigo Pra você também Meu amigo Muito 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 Obrigado Pelo carinho Obrigadaço Obrigadão 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 Deixa eu ver se tem mais alguém Que queira falar comigo Ao vivaço Deixa eu ver Não tem ninguém Participando É isso aí Até quase no finalzinho Da live Pra gente cantar Quem quer bolo Vamos aí Antes disso Antes Antes disso A gente vai colocar Muita música Pra você Não é Então vamos mandar Vamos mandar mais alguns beijos Pra vocês Pra o Eduardo Morar Amorinho Obrigado pelo carinho Boa tarde pra você Tá bom Josiane Da Rosa Obrigadaço Pelo carinho Alexandra Almeida Alexsemer Obrigadaço Pelo carinho Letícia Martins Também Obrigado pelo carinho Andresa Barbosa Obrigado pelo carinho Viu Andresa Gosto muito de você Garota João Cenário Obrigado pelo carinho Boa tarde pra você Também Tá bom E Andresa Fernandes Essa foi minha vizinha Me viu pequeno Que maravilha Cibone Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Alexandre Alves E Tânia Um beijo pra você Tá bom Alexandre Alves E Tânia Um beijo pra você Pra essa família Que eu gosto muito Que eu amo Mas nunca falei com você Viu Minha amiga Esmeralda 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 Obrigadaço Pelo carinho De vocês E a todo mundo E a toda essa galera Esperta Que fica junto Com vocês Pra gente poder fazer Alegria de vocês Tá gente Eita nóis Vamos de picareta Vamos de picareta Picareta Um beijo pra você Boneca Dindinha Obrigado pelo carinho Vamos lá Vamos de picareta Bota-se embora De passinho Os picareta Só o básico Joga Esse é os picareta Lançando um novo passinho Vem dançando com a gente No ritinho do Kiko Vinho Só o básico Só o básico Deixa o teu like Só o básico Só o básico Deixa o teu like Nós somos os picareta Não quero saber de berro Vê se tu acompanha a gente No passinho do Homem-Aranha Só o básico Só o básico Deixa o teu like Só o básico Só o básico Deixar o teu like Picareta Tão chegando E não tem prazer Ninguém Nós ambos dançando agora No passinho do Supermét Pen Só o básico Só o básico Deixa o teu like Só o básico Pra completar As picareta Vê se tu não se assanha Mãe pra frente Mãe pra trás No passinho do Homem-Aranha Só o básico Só o básico Deixa o teu like Só o básico Só o básico Deixa o teu like Básico, 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 básico Básico, 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 básico Deixa o teu like É os picareta, papai, na onda do passinho agora Uhul! Esse é os picareta Lançando um novo passinho E dançando com a gente no ritinho do picotinho Só o básico, só o básico Deixa o teu like Só o básico, só o básico Deixa o teu like Nós somos os picareta, não quero saber de ferro Vê se tu acompanha a gente no passinho Só o básico, só o básico Deixa o teu like Só o básico, só o básico As picareta estão chegando E não tem para ninguém Nós vamos dançando agora no passinho do superfem Só o básico, só o básico Deixa o teu like Só o básico, só o básico Pra completar os picareta Vê se tu não se assanha Mal pra frente, mal pra trás Vou passando Homem-Aranha Só o básico, só o básico Deixa o teu like Só o básico, só o básico Deixa o teu like Eita, deixa teu like lá no YouTube Isso mesmo é uma caravana, clima de festa Com o Pará Sescão, então entra lá No nosso Clima de Festa, Com o Pará Sescão Lá no YouTube E você faz lá muita A energia positiva Da alegria de vocês, tá? Olha gente, só que tem que agradecer a vocês, a todo mundo A gente tem produções Ao Sinobê, maravilhoso Que mais tarde vai ter live, tá bom? E a gente vai ficando, né? Mas antes disso Acho que tá na hora, né? Já tá na hora, né? Tá naquela hora boa, gostosa Que eu sei que vocês gostam Vocês adoram Ai gente, deixa eu ver se eu acho aqui Galera Olha, vocês gostam muito Eu gosto muito Tá entendendo? É uma situação Meia complicada Essa situação E eu espero pra vocês O fundo do coração, tá? Ó, só tenho que agradecer a vocês Pelo carinho de vocês É uma loucura É uma loucura, 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 loucura O que que é bolo? Vocês querem bolo? Vocês querem bolo, gente? Vocês querem bolo? Cadê o bolo, hein? Cadê o bolo, hein? Cadê a minha produção? Tá aí, tá com... Cadê o bolo? Vamos trazer o bolo Vamos trazer o bolo Vamos trazer esse bolo Vamos trazer o bolo Vamos cantar Parabéns pra você Agora é cantar o parabéns, né gente? Cantar aquele parabéns Pra gente partir o bolo Porque eu sei que tem gente aqui Que tá querendo ir pra casa E tá querendo comer bolo Pra ir pra casa Cadê? Cadê? Tem coisa, tá tudo aí Já tá prontinho aí, né? Eita, Lele Pera aí, meu gente Opa! Nescau Não vai virar tudo Não vai derrubar tudo Nescau Não vai derrubar tudo Nescau Não vai derrubar tudo Não vai derrubar Mas essa tarde A gente vai estar lá No Sinobassiz, tá gente? A gente vai estar lá No Sinobassiz, tá? Eu vou estar lá Ao vivar Agradecer a vocês Pelo carinho de vocês Cadê o bolo? Cadê o bolo, hein gente? Ixi Maria Gente, esse bolo seco Gente, meu povo Que é belo Quero cantar Olha Olha o bolo Cadê? Cadê compraram? Não foi? Aqui, vai lá Eita, nós Tem isso também, é? Tem isso também, é? Minha gente Eles compraram tudo Gente Quem vai comer bolo? Quem quer bolo, povo? Mescau Mescau Vai comer bolo É um palhaço legal É um palhaço legal, é? Olha, vai comer bolo Vamos comer bolo, né gente? Vamos comer bolo Essa festa é linda Obrigado pelo carinho de vocês Beijo A minha amiga Lina Que eu amo muito Do fundo do coração Ai, eu também Adoro Essa é minha irmã Essa é minha irmã, tá gente? Minha irmã que eu não tenho Tá, galera? Essa é uma irmã que eu não tenho Que eu amo muito Do fundo do coração Que eu adoro você, tá? Eu também Eita, obrigado pelo carinho Peguei você de surpresa hoje Foi essa loucura Obrigado a vocês Só vocês Pra me fazer rir E feliz Nesse dia tão especial Pra mim Olha, gente Comparando até vela Gente, eu tenho Tem a velinha Vamos sentando É pra apagar a velinha Tanta vela é essa, gente E vamos cantar Aquela musiquinha Parabéns Tanta velinha é essa, gente Ai, meu pai Vamos lá Eita, será que Será que hoje Hoje esse bolo sai, galera? Esse bolo sai Eu acho que uma só dava Não precisa encher tudo, não, né, gente? Porque vai sair um fumacê Eita, Lele Esse bolo é pra vocês, hein, galera? Pra todo mundo Ih, rapaz Essa vela não vai acender assim Não vai acender, não Esse parabéns sai Esse parabéns sai Vira ao contrário Vira ao contrário Que vai sair Opa Ih, rapaz Essa vela usa Essa vela não sai Opa, vamos lá Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas vezes Muitas anos de vida Parabéns pra você Tá bom, Dani? Nessa lata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique É pique É pica, pica, pica É pique O bolo tem o bolo É pique Olha o bolo, gente Olha o bolo, o bolo, o bolo Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Deixa eu pegar a faca Pra eu partir o bolo É, tem que partir o bolo, né, gente? Tem que partir o bolo. Tem que partir o bolo. Guarda essas velhinhas. Olha, a gente tem que guardar essas velhinhas aqui, ó. Vamos guardar essas... Essa daí, não. Essas daí vocês guardam, tá? Vamos lá. Vamos partir o bolo. Vamos partir o bolo. Vamos partir o bolo. Gente, o bolo tá uma delícia. Cadê o prato? Cadê o prato, gente? Gente, olha. Olha. Eu vou fazer o seguinte. Ai, gente. Será que esse bolo... Gente, nesse carro, ó. Tá partindo o bolo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Eita, nós. Ó, gente, vi. Ó, esse primeiro pedaço de bolo. Esse primeiro pedaço de bolo, tá? Eu vou dedicar, sabe? Pra todas as... Pra todas as pessoas que acreditam no trabalho da gente. Né? Que... Que leva alegria, né? Que tá sempre junto com a gente. Eu só tenho que agradecer a vocês. E a todos vocês. Eu vou dedicar esse bolo pra vocês, gente. Vou agradecer pra vocês. Porque vocês merecem. Todos os meus amigos e amigas do fundo do coração. Porque se eu for dar pra tudo... Se eu for dar pra uma pessoa só, é injustiça, né? E agradecer a Deus por tudo. E agradecer a Deus por poder... Mais um ano de vida. Poder levar alegria pra vocês, tá? Muito obrigado a vocês. Obrigado do fundo do coração. E agora vamos comer bolo. Vamos comer bolo. E fica com Deus. Vamos terminar essa música aí do parabéns. E daqui a pouquinho a gente vai arrebentar aí, tá bom? Então, sábado que vem eu vou estar aqui junto com vocês. E quero avisar vocês que hoje à noite eu vou estar no programa do Sinal B. Que é uma homenagem que eles vão fazer para o Palhacinhas Cal. Tá? Beijo pra vocês e fica com Deus. Todo mundo no Facebook. E vamos lá, Brasil. Vamos ver agora. Beijo, beijo, beijo. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você.